100% atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet viu! Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Vamos a campo com o Flamengo contra o Fluminense. Autoriza Braulio da Silva Machado. Felipe Luiz. Ele poderia ter tentado a jogada, tentou a jogada com bola no chão. Na verdade ele erra o passe Luiz, era um passe mais em profundidade, mais caprichado, o passe sai curto e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada. William Arão. Gerson. Bola em profundidade, domina Everton Ribeiro, vai levando, domina Everton Ribeiro, vai levando. Está no chão, é falta sobre ele. E vai sair o cartão amarelo pela falta. Olha só, se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê? Foi de sola por cima da bola. Ficou barato, já pensou? Ser expulso numa hora dessa? E a bola vai saindo em lateral. Toque de cabeça! Gol! Do Flamengo! Gol! Brilha na jogada aérea, tempo certo, cabeçada com o movimento correto, qualidade do cruzamento, bateu para o gol, espetacular a defesa dele, isso é mais que um gol né Luiz, acabou dando uma espanada, a bola subiu, ele vai dominando ali pela direita, conseguiu trabalhar bem, ele estava bem na fita digamos assim né, fita já não existe mais né, mas, bola tocada, fez o desarme, o William Arão, o William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, domina Everton Ribeiro, vai levando, boa bola, tinha o endereço né, claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa, Nenê, tá adiantando, a bola é boa, tem bolinha aí, quer falar sobre o gol Luiz? Não, eu queria que você falasse, Nenê, ele tá louco pra ver o Juninho de locutor aqui, bolinha, anuncia que tem gol, 3x1 pro Atlético Nacional, será que é ele? Não sei, ainda não recebi a informação, Fred Gerson, acabou perdendo, trabalhando com o Arrascaeta, vai bater pro gol, gol, sabe de quem? Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o nome da emoção, O jogo é estressante, os senhores já imaginaram, né, o jogador dentro de campo, se tomar um terceiro gol, você tem que se expor, mas se tomar um terceiro gol, é o famoso, acabou, dá um chutão lá pro ataque, Arrascaeta, conseguiu trabalhar bem, faz o corte, olha o perigo, recoloca a bola em jogo, Bruno Henrique, recupera o controle do jogo, Bruno Henrique, roubada de bola, trabalhando com o Arrascaeta, que toque, acabou dando uma espanada, a bola subiu, Arrascaeta, cruzamento, dá de bico pro alto, Fred, chutando lá pro ataque, recoloca a bola em jogo, recoloca a bola em jogo, recoloca lá para o goleiro, acaba desarmado, Nenê, vai distribuindo o jogo, pé direito, entrou, gol, 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 No momento em que a pita, fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Comecinho de segundo tempo para você. Felipe Luiz. Gabriel. Tentou aprofundar, a bola é boa. E tome levantamento. Está marcando, escandeio. Chega rasgando e tirando. Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta. Tentou a jogada. Fred. Tentou o passe, mais à frente. O Eliarão. Arrascaeta. O Eliarão. Felipe Luiz. O Eliarão, roubada de bola. Gerson, trabalhando com o Arrascaeta. O Eliarão, roubada de bola. 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 Ele botou na esquerda, a bola é boa Domina, Everton Ribeiro, vai levando Deu um chutão, bateu para o gol Gol Sabe de quem? Gabriel Barbosa, o Gabigol É o nome da emoção Trabalhada a jogada, novamente a defesa bateu a cabeça né Luiz Nenê Recuou, dá um chutão lá para o ataque Tira dali Nenê Cruzou Gabriel Acaba desarmado Bruno Henrique Chutão lá para a frente Toque de cabeça Que isso? O que que é isso? Gol Subiu bonito E mandou para o lado direito do goleiro Que não conseguiu tocar nela É, vai pedir música no Fantástico desse domingo Alô, Tadeu Schmidt Vira a goleada Fred Gabriel Mais uma bola longa Bateu para o gol Isolou Mandou lá Embarra do Piraí No estado do Rio Nenê Tenta a jogada Chama na direita Chama na direita Nenê Chega rasgando e tirando dali Sai jogando Trabalhando mal Adiantando A bola é boa Coelharão Conseguiu trabalhar bem Tentou o passe Mais a frente Talvez a última bola Não há mais tempo para nada A pita Valeu Roger Flores Outras informações No Globoesporte.com Você fica agora com Profissão Repórter Comando de Caco Barcelos Futebol na Globo Aqui a emoção Atualize seu futebol Com o Super Bomba Pet Versões para Android PC PS2 PS3 PS4 PS5 PSP PS Vita Xbox 360 O link está na descrição E você fica recebendo As atualizações que vão saindo Dentro de cada versão Acesse já E atualize o seu game Você que se liga na Globo Aqui na cabine da Globo Eu estou absolutamente privilegiado Com o Maestro Júnior E com o Caio Ribeiro Time de comentaristas da Globo Já já eu faço o primeiro contato com eles Você vai curtir na Globo São Paulo Contra Botafogo Daniel Alves Há um chutão lá pro ataque De pé esquerdo Tirou dali Pedro Pedro Raio Luciano Pode até bater pro gol Tá no chão É falta sobre ele Lá vem cobrança de falta Bola Daí Tentou a jogada Pedro Luan Aí o Luciano Tentou aprofundar A bola é boa Chutão lá pro ataque Recuou Bola pro Daniel E tome levantamento Acaba desarmado Acaba desarmado Daniel Alves Aí o Luciano A bola é boa Cícero Pedro Descolou Passe na direita Trabalhou Linda bola Bola em profundidade Clareou Bateu pro gol Cruzamento Luciano Luciano Daniel Alves Meia hora De bola rolando Conseguiu trabalhar bem Tenta sair jogando Pedro Pedro Adiantando A bola é boa Pedro Chama na direita Sai jogando Trabalhando mal Cícero Cícero Olha o perigo Isto é Impressionante Aí o Luciano Aí o Luciano Pedro Recupera o controle Do jogo Daniel Alves Daniel Alves Dá um chutão Lá pro ataque Tá marcado Um impedimento Momento em que apita Fim de papo No primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha O show do intervalo Tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo Que está Zero a zero Futebol na Globo Aqui a emoção Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho De segundo tempo Pra você Luan Bruno Alves Marcação Aperta Cícero Pedro Bola tocada Luciano Aí o Luciano Pedro Mais uma bola Alunga Luciano Aí o Luciano Toca mais à frente Acabou dando uma espanada A bola subiu Bateu pro gol Espetacular Para a defesa dele Isso é mais que um gol Não é Luiz Deu uma rifada de bola Olha o perigo Bateu pro gol Recoloca a bola em jogo Chegou pra fazer o corte Trabalhou Linda bola Aí o Luciano Cruzamento Cícero Cícero Daniel Alves Bola pro Daniel Recoloca a bola em jogo Cícero 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 Acabou dando uma espanada A bola subiu Daniel Alves Dá um chutão lá pro ataque E a bola vai saindo em lateral Bolinha anuncia que tem gol na rodada Tentou o passe mais à frente Conseguiu trabalhar bem Olha o cruzamento Toque de cabeça Se entra o chamado golaço Ele avançou a cadeira Olha lá São os últimos minutos São os últimos minutos Bola pro Daniel Tentou aprofundar A bola é boa Bateu pro gol E a sobra Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo Venha para o 4G mais rápido do Brasil Não há mais tempo A pita Gente Fim de semana tem muito mais Em Fórmula 1 no domingo Depois do esporte espetacular 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Atualize seu futebol Com o Super Bomba Pet Versões para Android PC PS2 PS3 PS4 PS5 PSP PS Vita Xbox 360 O link está na descrição E você fica recebendo As atualizações Que vão saindo Dentro de cada versão Acesse já E atualize O seu game Você que se liga na Globo Aqui na cabine da Globo Eu estou absolutamente privilegiado Tem o Junior Tem o Juninho Pernambucano E tem o Arnaldo Cesar Coelho Na medida em que o jogo for Se desenvolvendo Eu faço o primeiro contato com eles Você vai curtir na Globo Corinthians E Atlético Mineiro Gil Gabriel Ramiro Tentou o passe Mais à frente Tenta fazer a ligação Trabalhou Linda bola Tome cruzamento Alan Guilherme Arana Alan Está adiantando A bola é boa Otero Tenta sair jogando Fagner Levantamento Acabou dando uma espanada A bola subiu Guilherme Arana Ramiro Ramiro Fagner Fagner Esse início é de muita luta Luiz Para tentar impor um ritmo Sobre o adversário E os dois times Brigando o tempo inteiro Pela bola Até os 20 minutos Deve ser assim A não ser que se crie Uma chance real de gol Chega rasgando E tirando Guilherme Arana É o time do povo É o Torreiro É o Torreiro É o time do povo É o Torreiro Fábio Santos. Otero. Chutão lá pra frente. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Tira dali. Ele vai dominando ali pela direita. Guilherme Arana. Tentou aprofundar. A bola é boa. E a falta sobre ele? Deu. Foi a última. Eu interpretei certo, Paulo César? É isso aí. Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que é o limite. É o limite que o jogador pode chegar. A partir daí, advertência com o cartão amarelo. Lá vem cobrança de falta. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. Tenta fazer a ligação. Tá no chão, é falta sobre ele. Deu uma rifada de bola. Réver. Bola em profundidade. Levanta o braço e apita. Fim de papo no primeiro tempo. Segue 0 a 0. A pita pode disparar o Columbus assim que a bola rolar. Tá valendo. Sequência do jogo. Luan, acabou perdendo. Clareou, bateu pro gol. Para foi à esquerda do gol. Conseguiu trabalhar bem. Levantou. Levantou. De novo. Fábio Santos. Gabriel. Ramiro. Otero. Gabriel. Bola tocada. Aí o Fagner. Fábio. Toca mais à frente. E a bola vai saindo em lateral. Alan. Mais uma bola longa. Está adiantando. A bola é boa. Faz o corte. Bola tocada na esquerda. Trabalhou. Linda bola. Levantamento. Bateu pro gol. O goleiro defendeu. 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 Otero, Gil, Réver, Otero, Fagner, Luan, Chama na direita, Acaba desarmado, Gabriel, Otero, Gabriel, Fagner, Bola em profundidade, Passamos dos 40, Já já tem show do intervalo para você, Guilherme Arana, Dá um chutão lá para o ataque, Levantamento, Toque de cabeça, Talvez a última bora, Não há mais tempo para nada, A pita, O Domingão do Faustão está chegando, Tem Luan Santana, Tem a volta do quadro, Iluminados, E muitas outras atrações, Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, Versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita, Xbox 360, O link está na descrição, E você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão, Acesse já e atualize o seu game, Você que se liga na Globo, Falamos ao vivo do Morumbi, Na tela da Globo para você, Foi para o chão, É falta nele, E vai sair o cartão amarelo pela falta, Olha só, Se ele fosse até mais rigoroso, Ele poderia expulsar o porquê, Foi de sola por cima da bola, Foi barato, Já pensou? Ser expulso numa hora dessa? Fez o passe lá na ponta direita, Domina, Tenta a jogada individual, Tentou aprofundar, A bola é boa, Jean, Jean, Conseguiu trabalhar bem, E a bola vai saindo em lateral, Chutão lá pra frente, Chutão lá pra frente, Acabou dando uma espanada, A bola subiu, Vai distribuindo o jogo, Boa bola, Ele botou na esquerda, A bola é boa, Toca mais a frente, Tentou o cruzamento, Jean, Aí o Everton, Esse início é de muita luta, Luiz, Pra tentar impor um ritmo sobre o adversário, E os dois times brigando o tempo inteiro pela bola, Até os 20 minutos deve ser assim, A não ser que se crie uma chance real de gol, Tenta sair jogando, Chama na direita, Bola tocada na esquerda, Dá um chutão lá pro ataque, Tentou o passe, E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira, E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na quarta-feira, Adiantando, A bola é boa, Bateu pro gol, O chute saiu meio mascado, Mas tinha o endereço certo, Everton, Jean, E a falta, E vai ter cartão amarelo, É um chutão lá pro ataque, E a bola vai saindo em lateral, Chegou pra fazer o corte, Jean, Bora tocada na esquerda, Tenta fazer a ligação, Trabalhou, Linda bola, Tentou a jogada, Mais uma bola longa, Mais uma bola longa, Fim de papo no primeiro tempo, Segue 0 a 0, Segue 0 a 0, Tudo pronto, Autoriza, Bola rolando, Está valendo, Começa o segundo tempo, Comecinho do segundo tempo, Jean, Jean, Matheus Ferraz, Jean, Conseguiu trabalhar bem, Conseguiu trabalhar bem, Jean, Pepe, E a falta sobre ele, Lancho de cartão, Esse acho, hein, Renato Bacília, Chamado rapapé, Também só na perna, Errou o bote, Problema aplicado o cartão, Recoloca a bola em jogo, Deu uma rifada de bola, E fez o corte, Tirou o doce da boca da criança, Chama o goleiro, Que não pode defender com as mãos, Recoloca a bola em jogo, Tentou o passe, Mais a frente, Tenta sair jogando, Sai jogando, Trabalhando mal, Toque de cabeça, GOOOOOOOL! Uma cabeçada cheia de estilo! E o detalhe, Ele sai da marcação, E vai buscar a bola com a impulsão, No terceiro andar, E aí o cabeceio é certeiro, Preciso, Golaço, Gol que pode ser decisivo, Mostrando que, Quando se leva a sério, Quando se propõe a jogar com os titulares, O susto fica um pouco mais distante, Hein, Roger Flores? É, Um time muito mais consciente, Sabe o que faz dentro do campo, Apesar de um pouco lento ainda, Mas, Tá vacinado, E joga com mais determinação, Nesse jogo de hoje, Belo gol, Gol, Animado o jogo, Rapaz, Ele botou na esquerda, A bola é boa, Recupera a posse de bola, Olha a marcação, Contou fazer uma jogada individual, Perdeu, Ele estava bem na fita, Digamos assim, Fita já não existe mais, Mas, E a bola vai saindo em lateral, Toca mais a frente, Recebeu, Cruzamento, Toca de cabeça, Teve uma chance de ouro, Para fazer o segundo, Lateral, Trabalhou, Linda bola, Toca de cabeça, Jean, Pepe, Pepe, Tentou aprofundar, Recoloca a bola em jogo, Marcação, Aperta, Roubou-lhe a bola, E saiu jogando, Tenta jogada, O juiz olhou para o reloj, A pita, Fim de papo, Próximo sábado, Sábado, 4 e meia, Vem aí o Faustão, Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, Versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita, Xbox 360, O link está na descrição, E você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão, Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, Sua expectativa, Comentarista Globo, Boa noite Caio. Boa noite Luiz, A expectativa é de um jogo cheio de emoção, Porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva, Dois times que tem do meio para frente muita qualidade, Eu espero um grande jogo aqui. Você vai curtir na Globo, Internacional, E cruzei. Olha o perigo, Artur Kaique, Ele botou na esquerda, A bola é boa. Toca mais à frente, Cruzamento. Artur Kaique. Tentou aprofundar, A bola é boa. Bora tocada. Bateu para o gol, Faz um milagre. Botou no lado, Ele esperou para fazer a leitura correta, E saltou para fazer um defesão. Conseguiu trabalhar bem. Toca de cabeça. Deu um chutão para o ataque, Não saiu pensado não. Trabalhou. Linda bola. Olha a outra bolinha aí, É gol na rodada. Daí, Daí, Que isso? Que isso? E a bolinha está pintando na tela da Globo, Tem um gol acontecendo. Recoloca a bola em jogo. Deu um chutão para o ataque, Não saiu pensado não. Artur Kaique. Tentou a jogada. Chutão lá para a frente. Dá um chutão lá para o ataque. Chegou para fazer o corte. Deu uma rifada de bola. Recupera a posse de bola. Vai roendo a unha aí. Vai torcendo, Vai ajudando, Vai gritando. Daqui a pouco tem um intervalo, E muitas atrações. Tentou o passe. Bateu para o gol. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Casas Bahia, Na loja, No site, No celular. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. Segue 0 a 0. A pita. Pode disparar o colmo assim que a bola rolar. Está valendo. Sequência do jogo. Faz o corte. Sempre levarei para o gol. Pois é. É a camisa vermelha. Mais uma bola longa. Já está na mão. O gigante me espera. Para começar a festa. Xalai alaiá. Vem o Brasil. Xalai alaiá. Xalai alaiá. Você me deixa doido. Xalai alaiá. Você vai lá na cobrança do lateral. Xalai alaiá. O inteiro do meu coração. Moisés. E aí, Danilson. Dá um chutão para o atalho. Vai bater para o gol. Uma bola a passo na cara do gol. E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro. Antes de receber a bola, eu pego a informação. Eu tento saber o que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Dá um chutão lá para o ataque. Não importa o que eu digo. Sempre levarei comigo. É a camisa vermelha. Moisés. E a cachaça na mão. O gigante me espera. Para começar a festa. Tira dali. Está marcando. Escanteio. Arthur Caíque. Acaba desarmado. Moisés. Sofreu a falta. Está marcada a falta. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Está adiantando. A bola é boa. De pé esquerdo tirou dali. Roubou-lhe a bola e saiu jogando. Tentou aprofundar. A bola é boa. Dá um chutão lá para o ataque. Ele estava bem na fita. Digamos assim. Fita já não existe mais. Mas. Conseguiu trabalhar bem. Bola em profundidade. Tentou o cruzamento. Moisés. Quanto tempo será nós teremos de acréscimo. Artur Kaique Acaba desarmado E Danilson Moisés Há um chutão lá pro ataque Não há mais tempo A pita Valeu Roger Flores Outras informações no GloboEsporte.com Você fica agora com 100% atualizado Erro de aturar Bomba Pet Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet Versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 O link está na descrição E você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game Você vai curtindo a Globo Palmeiras Contra o Vasco da Gama Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando Bola rolando E toque Levou pro pé direito Ele bate bem Tenta fazer a ligação Felipe Melo Recupera o controle do jogo Ele botou na esquerda A bola é boa Deu uma rifada de bola Marcação, aperta Thales Tá adiantando A bola é boa Recebeu em profundidade Conseguiu trabalhar bem Tentou o passe Mais à frente Rafael Marcos Rocha Ele botou na esquerda A bola é boa Tentou o passe Gol Do Palmeiras Muda o emocional do jogo Chutando lá pro ataque Recebeu Thales Bola tocada na esquerda Rafael William Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha Marcos Rocha O que é isso? O que é isso? É uma chance Daquelas Que tá todo mundo Em casa Dizendo Não pode perder Um gol desse Daí Saiu fraquinho o chute A armação toda Foi legal O chute É que não foi Que não combinou Com a armação toda Da jogada Tenta a jogada Mateu pro gol Que isso? Inacreditável Luiz Que chance Vai ganhar a camisa Será que é pra camisa Do Inacreditável Futebol Clube Você daria a camisa Caio pra ele? Daria É mesmo? Tá debaixo do gol Acho que deu meio que Uma canelada na bola Talvez Acaba desarmado Gustavo Gomes Felipe Melo Luan Felipe Melo Toca mais a frente Talvez Tenta fazer a ligação Levantou Levantou Luan Sai jogando Trabalhando mal Chega rasgando E tirando dali Talvez a última bola Não há mais tempo pra nada A pita Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido Que o contrário Agora Se ele definir o jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos ainda Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo É comecinho de segundo tempo Pra você Tenta sair jogando Dá um chutão lá pro ataque Dentro GOOOOOOOL 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 GOOOOOOL GOOOOOOOL LITARINA DOU GOOOOOOOL G headaches E lote I tentou aprofundar, a bola é boa Gustavo Gomes Rafael dá um chutão lá pro ataque recoloca a bola em jogo trabalhou, linda bola William levantamento Thales recupera a posse de bola tentou a jogada William um chutão lá pro ataque explodiu na marcação deu uma espanada mas conseguiu tirar o perigo bola saiu a direita do gol Thales deu um chutão pro ataque não saiu pensado não e a bola vai saindo em lateral cruzamento chega rasgando e tirando dali William 75 minutos ou seja, meia hora do segundo tempo se manda pela esquerda tenta sair jogando bola tocada está marcando escanteio chega rasgando e tirando mais uma bola longa acabou dando uma espanada a bola subiu William Luan William Felipe Melo Rafael é errou o passe recoloca a bola em jogo o passe não foi legal não chegou cortando William Boa bola Boa bola e é escanteio e é escanteio e é escanteio e é escanteio Fim de papo tudo isso com aquele destaque especial você vê agora no Segue o Jogo Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet versões para Android PC PS2 PS3 PS4 PS5 PSP PS Vita Xbox 360 o link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão acesse já e atualize o seu game você que se liga na Globo entre no clima sinta o frisson Júnior Arnaldo Timarço da Globo tudo bem Arnaldo tudo certo maestro beleza na tela da Globo para você Botafogo contra o São Paulo pé direito da mão na praça raspando a rede pelo lado de fora que isso a armação toda foi legal o chute é que não foi que não combinou com a armação toda da jogada eles recuam todo atrás da linha da bola e apostam o que? no contra-ataque então você tem que ter paciência trocar essa bola girar balançar a defesa e arriscar o chute de longe de repente um chute como foi essa última finalização pode surpreender o adversário trabalhou linda bola tentou a jogada Luan mais uma roubada de bola aí o Luciano Daniel Alves Daniel Alves pode clarear para o chute Cícero Vitor Luiz bola em profundidade Vitor Luiz estamos no primeiro tempo Vitor Luiz Cícero ele vai dominando ali pela direita chama na direita Daniel Alves Bruno Alves tentou o passe mais a frente Cícero 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 para o gol 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 do Botafogo Luciano Pedro Pedro Cícero dá um chutão lá para o ataque bateu para o gol que isso inacreditável Luiz que chance vai ganhar a camisa será que é para a camisa do inacreditável futebol clube você daria a camisa Caio para ele daria é mesmo está debaixo do gol acho que deu meio que uma canelada na bola de pé esquerdo tirou dali Cícero clareou bateu Luan aí o Luciano Pedro vai roendo a unha aí vai torcendo vai ajudando vai gritando daqui a pouco tem um intervalo e muitas atrações Bolinha anuncia que tem um gol na rodada tenta fazer a ligação a pita vem de papo no primeiro tempo o resultado é justo até agora foi melhor no primeiro tempo foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem merecida bola rolando está valendo começa o segundo tempo está começando o segundo tempo Vitor Luiz Vitor Luiz tentou aprofundar a bola é boa e acordou se eu não passe de novo toque de cabeça Daniel Alves Daniel Alves de pé esquerdo tirou dali bateu pro gol bateu pro gol bateu pro gol recoloca a bola em jogo chegou pra fazer o corte Daniel Alves bola pro Daniel bola tocada bateu pro gol 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 fez o passe fez o passe lá na ponta direita cícero cícero chutão lá pra frente toque de cabeça gol 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 do Botafogo E uma última chance ainda apareceu. O jogo é tenso. Pauling anuncia que tem gol acontecendo. Fiquei esperando para lançar a rede. Daniel Alves. Bruno Alves. Luciano. Aí o Luciano. Bateu para o gol! Gol! Incrível, meus amigos! E por muito pouco não saiu o gol de empate. Acaba desarmado. Incrível, meus amigos! E por muito pouco não saiu o gol de empate. Tentou o passe. Foi para fazer o corte. É... Errou o passe. Tenta sair jogando. Luan. Daniel Alves. Daniel Alves. Acabou perdendo. Tenta sair jogando. Cícero. Vítoros. Talvez a última bora não há mais tempo para nada. A pita. Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo. Já já eu faço o primeiro contato com eles. Na tela da Globo para você, Atlético Mineiro e Internacional. Moisés trabalhou. Linda bola. Alain. Guilherme Arana. Fez o corte. Acabou dando uma espanada. A bola subiu. Moisés. Acabou perdendo. E aí, Danilson. E aí, Danilson. Moisés. Dá um chutão lá para o ataque. Alain. Deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Bola tocada na esquerda. Adiantando. A bola é boa. Bateu para o gol. Gol do Galo. Mais um jogador facilitaria a marcação e levaria o gol. Agora, o passe foi perfeito. O jogo tem que ficar mais aberto. Tem que ousar um pouco se quiser o empate. Quer dizer, querer é evidente, né? Para conseguir o empate, tem que ousar um pouco. cruzamento. Recoloca a bola em jogo. Passe não foi legal. Chegou cortando. Fez o passe lá na ponta direita. De pé esquerdo tirou dali. Clareou. Bateu. E foi uma belíssima chance. Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz. Ele estava sozinho. Ele poderia ter tentado tirar um pouquinho para o lado a bola. Seria mais fácil. Ele colocou no meio do gol. Ficou fácil para o goleiro. Bateu para o gol. Moisés. Alan. Bola tocada na esquerda. E aí, Danilson. Moisés. Um chutão lá para o ataque. Alan. E aí, Danilson. E aí, Danilson. Conseguiu trabalhar bem Levanta, tocou de cabeça Entrou Gol Luiz, os dois gols, como você disse, saíram exatamente aí Isso é falta de atenção Estão marcando a bola em vez de marcar o homem Ele bateu para o gol Momento em que a pita Fim de papo no primeiro tempo 2 a 0 Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo Comecinho de segundo tempo para você E o Danilson Tentou aprofundar, a bola é boa Chama o goleiro Que não pode defender com as mãos Recoloca a bola em jogo E o Danilson E o Danilson Ele botou na esquerda, a bola é boa Toca de cabeça Teve a chance de fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo o dobro de velocidade Chegou 4G+, Alan Alan, bola tocada na esquerda Está adiantando, a bola é boa E o Danilson Tenta fazer a ligação Moisés Bola em profundidade Toca mais à frente Acabou dando uma espanada A bola subiu Deu um chutão para o ataque Não saiu pensado não Bola tocada E a bolinha está pintando Na tela da Globo Tem um gol acontecendo Moisés Bolinha anuncia que tem gol na rodada Bola tocada na esquerda Bola em profundidade Bateu Alan E o corte foi do Danilson E o corte foi do Danilson A bola é boa Trabalhou Linda bola Levantamento E o Danilson Chama na direita Dá um chutão para o ataque O torcedor não gosta Tem bolinha aí Quer falar sobre o gol, Luiz? Não, eu queria que você falasse, Juninho Ele está louco para ver o Juninho de locutor Bateu para o gol Alan Conseguiu trabalhar bem E só lateral mesmo É isso, Gaciba? Na bola Arremesso lateral O assistente Quando ele não tremula a bandeira Ele está dando lateral, né? Vamos junto e acertar Bolinha na tela da Globo Tem gol acontecendo O juiz olhou para o Renault Já pita Fim de papo O Domingão está chegando Logo mais no Fantástico Tem artilheiro musical E domingo... 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet Versões para o Android O link está na descrição E você fica recebendo as atualizações E você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game Você que se liga na Globo Entre no clima Sinta o frisson Júnior Júnior Arnaldo Arnaldo Timarço da Globo Tudo bem, Arnaldo? Tudo certo, maestro? Beleza Beleza Você vai curtir na Globo Santos Contra o Flamengo Bruno Henrique Coelharão Arrascaeta Tenta fazer a ligação Chama na direita Bola em profundidade Deu um chutão Ele bateu para o gol Arrascaeta Gerson Felipe Luiz Felipe Luiz Tentou o passo Bateu para o gol Espetacular A defesa dele Isso é mais que um gol, né Luiz? Gabriel Pé direito Faz um milagre Botou do lado Ele esperou Para fazer a leitura Correta E saltou Para fazer um defesão Gerson Fez o passe Lá na ponta direita Domina Everton Ribeiro Vai levando Tenta a jogada Gerson Adiantando A bola é boa Felipe Luiz Tentou aprofundar A bola é boa Felipe Luiz Ele bateu para o gol Mais uma roubada De bola Mais uma bola longa Arrascaeta Everton Ribeiro Trabalhando com o Arrascaeta O Elianão Gabriel Chutão lá pra frente Levantamento Tocou de cabeça GOOOOOOOL Do Flamengo Tocou de cabeça Conseguiu trabalhar bem Bateu Entrou GOOOOOOOL 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 Arrascaeta. Everton Ribeiro adiantando. A bola é boa. Chegou para fazer o corte. William Arão. Felipe Luiz. William Arão. Levantamento. Tira. Clareou. Bateu. Arrascaeta. Gerson está adiantando. A bola é boa. No momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Maestro Júnior. Um a um. Tem que procurar jogar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de regular para bom. Pode melhorar nesse segundo tempo. O primeiro tempo foi um segundo tempo. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Gerson. Vai com o tempo. 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 Gerson. Gerson. Toca mais à frente. Foi para fazer o corte. Gerson. Gerson. Um chutão lá para o ataque. Gerson. Gerson. Tentou a jogada. Bruno Henrique. O Elie Arão. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Trabalhando com o Arrascaeta. Trabalhou. Linda bola. Chega rasgando. E tirando dali. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Conseguiu trabalhar bem. Tentou o passe mais à frente. Bruno Henrique. Felipe Luiz. Trabalhando com o Arrascaeta. Vai distribuindo o jogo. Bruno Henrique. Domina Everton Ribeiro. Vai levando. Que toque. Toque de cabeça. 75 minutos. Ou seja, meia hora do segundo tempo. E a bola vai saindo em lateral. E a bola vai saindo em lateral. Gerson. Gabriel. Gabriel. Clareou. Bateu pro gol. Acabou errando a tentativa de passe. O Elio Arão. O Elio Arão. Arrascaeta. Gabriel. Bola tocada na esquerda. O Elio Arão. Trabalhando com o Arrascaeta. Vai dominando. Entrega na esquerda. Talvez a última bola. Não há mais tempo pra nada. A pita. Caco Barcelos e sua equipe estão chegando com o Profissão Repórter. Outras informações no Globosport.com. Futebol. 100% atualizado. Erro de aturar. Bomba pé de violão. Atualize seu futebol com o Super BombaPet. Versões para Android. PC. PS2. PS3. PS4. PS5. PSP. PS Vita. Xbox 360. O link está na descrição. E você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Você que se liga na Globo. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem o Júnior. Tem o Juninho Pernambucano. E tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo. Eu faço o primeiro contato com eles. Vamos a campo. Com Corinthians. Contra o Vasco da Gama. Leandro Castan. Fagner. Fagner. Gabriel Luan Fagner Thales Gabriel Toca mais à frente Otero Cruzamento Toque de cabeça Espetacular a defesa dele Isso é mais que um gol né Luiz Fábio Santos Ramiro Otero Ramiro Tentou a jogada Thales Luan Conseguiu trabalhar bem Ele poderia ter tentado a jogada Tentou a jogada com bola no chão Na verdade ele erra o passe Luiz Era um passe mais em profundidade Mais caprichado O passe sai curto E aí atrapalha um pouco a sequência da jogada Talis E toque Arrumou pé direito Experimentou GOOOOOOOL Do Vasco Tentou o passe mais à frente Otero Deu um chutão para o ataque Não saiu pensado não Talis Talis E a falta sobre ele Deu Foi a última Interpretei certo Paulo Luciano É isso aí Esse é aquele sinal que o árbitro Deixa claro Que aquela É o limite É o limite que o jogador pode chegar A partir daí A advertência com o cartão amarelo Toque de cabeça GOOOOOOOL Subiu bonito E mandou para o lado direito do goleiro Que não conseguiu tocar nela Fábio Santos Fagner E a bola vai saindo em lateral Aí o Fagner Bateu para o gol Bateu para o gol Tenta a jogada Talis Tentou a jogada Chutão lá para frente Bateu para o gol Momento em que a pita Fim de papo no primeiro tempo A pita Pode disparar o Cormes Assim que a bola rolar Tá valendo Sequência do jogo Fim de papo no primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo Talis 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 Acaba desarmado Gabriel Fagner Aí o Fagner Tentou aprofundar A bola é boa Bateu para o gol Trabalhou Linda bola Dá um chutão para o ataque Torcedor não gosta Ramiro Fábio Santos Otero Tenta a jogada Acaba desarmado Ganhando o Castan Vamos jogar com aça e do coração Talis Marcação Aperta Gabriel Fez o passe lá na ponta direita Tome cruzamento Toque de cabeça Talis Tenta fazer a ligação Gio Ramiro está adiantando, a bola é boa tentou o passe dominou, bateu que golaço gol 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 realmente a viola já está devidamente no saco Luiz, a questão de enxergar o momento tentar reverter o irreversível e abrir os espaços lá atrás e tomar 3, 4 tomar uma goleada é mais preocupante recuou bola em profundidade cruzamento mais uma roubada de bola o juiz olha para o relógio, levanta os braços e apita Caco Barcelos e sua equipe estão chegando com o Profissão Repórter outras informações Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 o link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão acesse já e atualize o seu game você que se liga na Globo entre no clima sinta o Frição Júnior Arnaldo Timasso da Globo tudo bem Arnaldo? tudo certo maestro? beleza 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 você vai curtir na Globo Fluminense contra o Grêmio dá um chutão lá para o ataque tinha o endereço claro que aí vai ter a movimentação do goleiro mas não importa Matheus Ferraz Pepe conseguiu trabalhar bem mais uma roubada de bola Fred é um chutão lá para o ataque chegou para fazer o corte Matheus Ferraz chutando lá para o ataque Matheus Ferraz Pepe vai ficando com a bola não é tão absurdo a posse de bola em relação a diferença 55 a 45 Nenê tentou o cruzamento toque de cabeça o chute saiu meio mascado mas tinha o endereço certo Matheus Ferraz tenta fazer a ligação deu um chutão para o ataque não saiu pensado não tentou o cruzamento Jean tentou aprofundar a bola é boa Nenê Nenê Fred bola tocada na esquerda toca mais à frente Pepe 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 Jean bola em profundidade levantamento toque de cabeça trabalhou linda bola Fred Nenê Fred Nenê Conseguiu trabalhar bem. Jean. Chutão lá pra frente. Recuou, bateu pro gol. Mais uma bola longa. Pé direito. Bateu pro gol na trave. Lindo lance. Recoloca a bola em jogo. Bola em profundidade. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Já, já o segundo tempo. E olha, o show do intervalo tem muitas atrações. Além dos melhores momentos desse jogo que está a 0 a 0. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Bebe. Bebe. Jean, tenta sair jogando. Everton. Pepe. Aí o Everton, trabalhou, linda bola. Cruzamento, toque de cabeça. Entrou! Gol! Gol! Olhe o perigo. Pepe. Boa bola. Bateu pro gol. Defendeu. Vem o goleiro. Matheus Ferraz. Jean. Aí se manda na direita. Tome cruzamento. Tentou a jogada. Dá um chutão lá pro ataque. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Recoloca a bola em jogo. Tentou o passe mais à frente. Passe não foi legal. Chegou cortando. Nenê. Tá adiantando, a bola é boa. Acaba desarmado. Acaba desarmado. Matheus Ferraz. Pepe. Ele tava bem na fita, digamos assim. Fita já não existe mais. Fita já não existe mais, né? Mas... Pepe. Jean. Foi pro chão. É falta sobre ele. E pegou firme, viu? Ju chama a atenção dele e tal. Ele... É o pé em sola, né? Tocou de cabeça. Tocou de cabeça. Tocou de cabeça, não tocou legal. Tocou de cabeça, não tocou legal. Everton. Fez o passe lá na ponta direita. Pode clarear pro chute. Olha o bateu pro gol. Teve uma chance de ouro pra fazer o segundo. Vamos lá! Vem, vem, vem e a bala vai saindo em lateral foi pro chão é falta nele é incrível é algo que beira o insuportável que se perde de tempo no futebol brasileiro é um desrespeito dos jogadores com o público que tá no estádio, quem tá acompanhando pela TV e já desconcentrou quem vai bater também atrapalha muito pra quem vai bater a bola também Luiz jean passe não foi legal não Fred deu uma rifada de bola recoloca a bola em jogo bola tocada na esquerda tentou o passe ele recebeu cruzamento talvez a última bola não há mais tempo pra nada apita próximo sábado em sábado 4 e meia vem aí o Faustão futebol na Globo atualize seu futebol com o Super Bomba Patch versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 o link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão acesse já e atualize o seu game você que se liga na Globo entre no clima sinta o frisson Júnior Arnaldo Timasso da Globo tudo bem Arnaldo? tudo certo maestro? beleza beleza você vai curtir na Globo Fluminense contra o Grêmio dá um chutão lá pro ataque tinha o endereço né claro que aí vai ter a movimentação do goleiro mas não importa Matheus Ferraz Pepe conseguiu trabalhar bem mais uma roubada de bola Fred um chutão lá pro ataque chegou pra fazer o corte Matheus Ferraz chutando lá pro ataque Matheus Ferraz Pepe vai ficando com a bola não é tão absurda a posse de bola em relação à diferença né 55 a 45 Nenê tentou o cruzamento toque de cabeça o chute saiu meio mascado mas tinha o endereço certo Matheus Ferraz tenta fazer a ligação deu um chutão pro ataque não saiu pensado não tentou o cruzamento Jean tentou aprofundar a bola é boa Nenê Nenê Fred bola tocada na esquerda toca mais à frente Pepe 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 Jean bola em profundidade levantamento toque de cabeça trabalhou linda bola Fred Nenê tentou aprofundar a bola é boa cruzou o pep conseguiu trabalhar bem Xeon chutou lá para frente recorreu bateu para o gol mais uma bola longa pé direito bateu para o gol na trave bem do lance e recoloca a bola em jogo bola em profundidade e vai terminar o primeiro tempo fim de papo no primeiro tempo já já o segundo tempo e olha o show do intervalo tem muitas atrações além dos melhores momentos desse jogo que está a 0 a 0 futebol na globo aqui a emoção tudo pronto autoriza bola rolando está valendo começa o segundo tempo comecinho do segundo tempo pepe o jeromeu nene e Jean, tenta sair jogando, Everton, Pepe, aí o Everton, trabalhou, linda bola, cruzamento, Toque de cabeça, entrou, gol, 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 gol. Nenê, olha o perigo, Pepe, Boa bola, bateu pro gol, defendeu o goleiro. Bateu o Serrais, Jean, aí se manda na direita, tome cruzamento. Tentou a jogada, dá um chutão lá pro ataque. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Recoloca a bola em jogo. Tentou o passe mais à frente. O passe não foi legal, chegou cortando. Nenê. Adiantando, a bola é boa. Acaba desarmado. Matheus Ferrais. Pepe. Ele tava bem na fita, digamos assim, né? Fita já não existe mais, né? Mas... Pepe. Jean. Foi pro chão, é falta sobre ele. E pegou firme, viu? Ju chama a atenção dele e tal. Ele... É o pé em sola, né? Tocou de cabeça! Tocou de cabeça, não tocou legal. Tocou de cabeça! Tocou de cabeça! Everton. Everton. Fez o passe lá na ponta direita. Pode clarear pro chute. Olha o bateu pro gol! Teve uma chance de ouro pra fazer o segundo. Não. É. Puta. ë E a bola vai saindo em lateral. Foi para o chão, é falta nele. É incrível. É algo que beira o insuportável que se perde de tempo no futebol brasileiro. É um desrespeito dos jogadores com o público que está no estádio, quem está acompanhando pela TV. E já desconcentrou quem vai bater também. Atrapalha muito para quem vai bater a bola também, Luiz. Jean. O passe não foi legal, não. Fred. Deu uma rifada de bola. Recoloca a bola em jogo. Bola tocada na esquerda. Tentou o passe. Ele recebeu. Cruzamento. Talvez a última bola não há mais tempo para nada. A pita. Próximo sábado, hein? Sábado, 4 e meia. Vem aí o Faustão. Futebol na Globo.